Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um Sky Wars com shaders aí pra vocês Eu tô com essa shaders aqui muito, muito, muito bonita que eu já tenho no meu PC faz um bom tempo E eu vou tá usando ela aí hoje pra jogar os Sky Wars então na qualidade máxima E eu queria o seguinte, que vocês comentassem alguma textura que também seja realista Pra gente colocar os dois juntos em algum outro vídeo, tá ligado? Porque nesse vídeo eu vou tá usando uma textura normal do Minecraft, não uma textura muito detalhada Então eu acho que não vai ficar tão, tão legal assim Eu queria fazer um Minecraft bem realista, tá ligado? Mas eu queria que fosse aquelas texturas 3D, saca? Como se tipo o tijolo tivesse saindo mesmo e tal Mas enfim, vamos deixar isso pra outro vídeo E antes da gente ir pras partidas, antes da gente testar aí essas shaders Não esquece, já vai deixando o like aí se você curte esse tipo de vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa os sininhos aí embaixo, mano O sininho é muito, muito, muito importante Então já ativa o sininho aí e deixa o like no vídeo, beleza? Muita gente que assiste aqui o canal não é inscrito, então se inscreve aí Enfim, galera, vamos que vamos aí então pras partidas E é o seguinte, velho Essa textura é bem pesada, essa textura não Essa shaders é realmente bem pesada Não recomendo aí se você tiver um PC ruim E eu já tô falando isso no início Porque caso a qualidade desse vídeo fique meio estranha Fica meio abaixo do normal Vocês já sabem porque que é, né, mano? Porque meu PC não aguenta uma qualidade maior que essa É... com essa shaders, né, tio? Cê é louco? Senão eu pensei explode aqui Beleza Mano, eu não peguei absolutamente nada É sério Eu vim pra esse meio E não peguei nada de bom, cara Nada, nada, nada Não tinha uma coisinha boa Mas tudo bem Quer dizer, tinha bastante maçã, né? Mas de quem... Não vivo só de maçã Não é só de maçã que se vive um homem Valeu, cara É nóis, tamo junto Tá Eu só precisava de enderpeel, na real Porque, tipo, o resto dos itens eu tenho Ah, eu achei que eu não ia matar o cara que eu derrubei, velho Beleza Essa textura, essa shaders aqui Ela tem um bagulho de foco, velho Meio estranho Que, tipo, ela foca o que tá na frente E desfoca o que tá no fundo Então, tipo, é meio bugado Meio estranho Eu não sei Eu não sei dizer exatamente o que eu sinto Mas é estranho Beleza, matei mais um aqui Deixa eu pegar aqui os itens dele, né? Beleza, mano Nice demais O cara tinha vários itens bons Eu só queria Não tem enderpeel Ninguém tem enderpeel aqui nesse jogo, velho Que isso? Mas, enfim Mano, essa shaders é realmente bem bonita, velho Nossa senhora Olha essa água, tio Olha essa iluminação Que bagulho louco Pena que, né? Pena que meu PC não aguenta tão bem Na real, até que tá aguentando bem pra caramba Tô gravando aqui, tranquilo Não tá travando nem nada Tá dando pra aguentar suavemente Eu achei que ia ser pior na hora que eu fosse gravar O último cara tá aqui Ele tá parado E ganhamos a primeira Boa E beleza, galera Vamos aí então pra segunda partida Aqui dá pra ver melhor o desfoque Vocês podem ver que quando eu tô com a cara enfiada num bloco Perto de um bloco Ele meio que desfoca o fundo, tá ligado? O que eu acho meio estranho, sei lá Mas... Sei lá É se acostumar, tá ligado? Só Só que, mano, não sei Eu sinto meio... Meio bizarro jogando com shaders, velho A minha mira também fica meio estranha Ai, meu Deus do céu Um homem aqui já Já vou... Ai Matei, boa Beleza, beleza, beleza Calma Beleza Ai Nossa, não Eu não queria ter feito isso Calma, beleza O cara acho que não viu que eu tô aqui E minha maçã não come Aê Que isso, tio Bagulho bugado Beleza, o cara tá ali Mano, é meio estranho porque, ó Como vocês viram Enquanto eu como o bagulho Ele também fica meio que apitando Então fica todo bugado Sei lá, mano É meio bizarro Enfim Vamos me jogar aqui pra cima E aí, amigão? Valeu, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Matei o amigão, beleza Nice Caiu os itens dele aqui embaixo E... Nossa, ele tinha enderpeel Regen God demais Ahn... Tô full dima já, velho Tô full dima É possível que eu perca uma partida Que eu tô full dima, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Ah, eu ia matar o cara, velho Eu ia matar o cara, velho Eu ia matar o cara, amigo O que você fez? O que você fez com o cara? Beleza, vamos jogar Ih, caralho, jogou enderpeel errado Ganhei? Ganhei? GG? GG? Ih, acho que não deu GG Ainda não Falta um ainda Falta um Cadê o cara, velho? Olha que desgraçado, mano Olha que desgraçado Onde é que o cara tá, tio? Nossa Agora você vai cair, amigo Agora você vai cair Não tem jeito Não tem jeito Tchau, amigo Vamos jogar uns ovinhos ali nele? Valeu Olha lá Caiu Caiu Caiu? Caiu Me xingou no chat Caiu Ganhei Boa Mano, é muito estranho jogar com essa textura Com essa shaders, velho É muito bizarro Olha isso Olha esse desfoque bizarro que tem O problema é que esse desfoque acontece quando eu como também e tal E... Tipo... Não é uma coisa tão ruim Mas tipo, tira bastante sua atenção, tá ligado? Que você fica vendo que o bagulho tá desfocando e focando Você fica meio maluco, velho Sei lá, eu não consigo explicar Eu acho que não dá pra ver em vídeo o quão estranho é jogar com isso Mas confiem que é realmente bem estranho Ah, mano, olha esses caras, tio Dois malucos já no meio Nossa, não querem nada, né? Não querem mais nada, né, tio? Beleza Beleza Ah, velho Pelo amor de Deus Os caras já tão full dima no meio Ah, um morreu Um morreu, eu não sei como E o outro vai vir É óbvio que eu vou perder O cara pegou o meio Como é que eu vou ganhar de um cara que pegou o meio, tio? E eu ainda tô com essa... Essa shaders estranha aqui que buga minha mira Não é que buga minha mira É que ela fica mais lenta, parece Eu não consigo explicar certinho o que acontece Mas minha mira tá mais lenta Beleza Eu acho que ele vai morrer ainda Matei, boa O cara conseguiu pegar o meio e morrer pra mim Eu acho que ele é um... 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 Sei lá, velho O cara é um anjo Beleza E aí, cara? E aí, cara? Meu Deus, eu não consegui acertar o cara, velho Eu tô falando Minha mira fica estranha com esse bagulho, mano Meu Deus Parece que eu sou cego Ó, e fica desfocando quando eu como Quando eu faço qualquer coisa, desfoca Que bizarro Tá Eu vou matar esse cara de novo Ah Sério É sério, amigo É sério, amigo Vem Vamos que vamos Vamos que vamos Combado, combado de shaders Combado pela shaders Beleza Já foi Nice E agora falta quantos? Falta só um Falta um só É o iShow, mano É o iShow E... Será que ele vai fazer um show pra mim? Brinks Ahn... Vamos pro meio Provavelmente ele tá no meio Ou não, né? Ou não Pode ser que ele esteja escondido também Como é de... De costume aí da galera Ahn... Tá escondido não O cara só tá... Só tá querendo umas maçãzinhas Já foi Já foi, amigo Já era Enfim, vamos pra saideira Então Vamos ver se a gente consegue Ganhar mais uma A gente acha que ganhou todas Nesse vídeo aqui, velho Essas shaders é melhor do que eu imaginava, hein, rapaz Olha isso Mano, eu acho muito bizarro Esse bagulho de desfocar ainda, velho Eu acho que perde muita atenção Se é pra um survival e tal Pô, eu acho maneiro, tá ligado? Mas pra jogar PVP, mano Não tem como, tá ligado? Você precisa estar prestando atenção No que tá acontecendo ao redor E aí, assim, velho Você fica totalmente Maluco, tá ligado? Você fica se desfocando toda hora E aí, amigão? E aí, amigão? Vai embora Vai embora Beleza Não, 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 não Ah, mano Olha esse cara, tio Pega o cara, mano Você tá besta Você viu o cara e não pega Ah, não Agora vai Agora você vai morrer, fiote Agora você vai morrer Ai, ou não, né? Ou não, porque o cara pegou o meio Ele tá com speed É claro que o cara tá com speed O cara pegou o meio inteiro Ó, depois dos caras ficarem falando Ai, que eu só uso o kit OP e tal Mas esse cara também tava usando o kit OP Tá ligado? Com certeza o cara tá com o kit do Enderman Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhamos aí a maioria das partidas aqui no Red Sky E gostei, mano De usar essas shaders e jogar aqui Eu só queria que tivesse uma textura mais realista Como eu disse aí no início Pra poder combinar mais com as shaders Então comentem aí em nome de texturas realistas Pra eu poder baixar E fazer um Sky Wars Ou um Bad Wars super realista Beleza? Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau